A putaria só começa quando tem balinha e água, elas ficam safadas Doida pra dar uma transada, com a tcheca molhada Eu boto o dedinho pra dar uma confirmada A tropa do MM tá com a marca registrada Como os cachorrão de raça, os cachorrão de raça Os cachorrão de raça, os cachorrão de raça Tão comendo direitinho as piranhinhas da quebrada Tão comendo direitinho as piranhinhas da quebrada Bagulho bom, um pele a pele a noite inteira Nós dois noitão, um pele a pele a noite inteira Se envolve sabendo, nós só joga sem chuteira Se envolve sabendo, nós só joga sem chuteira Se envolve sabendo, nós só joga sem chuteira Pode vim que é sem chuteira Pode vim que é sem chuteira Pode vim que é sem chuteira Baile funk na favela O resumo é desse jeito Eu e ela no beco, fudendo no pelo Baile funk na favela O resumo é desse jeito Eu e ela no beco, fudendo no pelo Eu e ela no beco, fudendo no pelo Eu e ela no beco, fudendo no pelo Fudendo no pelo, fudendo no pelo Fudendo no pelo, fudendo no pelo A putaria só começa quando tem balinha e água Ela fica safada Doida pra dar uma transada Com a tcheca molhada Eu boto o dedinho pra dar uma confirmada A tropa do MM tá com a marca registrada Como os cachorrão de raça Os cachorrão de raça Tão comendo direitinho as piranha da quebrada Como os cachorrão de raça Os cachorrão de raça Tão comendo direitinho as piranha da quebrada Bagulho bom Um pele a pele a noite inteira Noite inteira, noite inteira Nós dois doidão, eu pele a pele a noite inteira Se envolve sabendo, nós só joga sem chuteira Se envolve sabendo, nós só joga sem chuteira Se envolve sabendo, nós só joga sem chuteira Pode vir que é cinco tcharras, pode vir que é cinco pira Pode vir que é cinco tcharras, pode vir que é cinco pira Baile funk na favela, o resumo é desse jeito Eu e ela no beco, fudendo no pelo Baile funk na favela, o resumo é desse jeito Eu e ela no beco, fudendo no pelo Eu e ela no beco, fudendo no pelo Fudendo no pelo, fudendo no pelo Canal funk, pra mim você é o mais pica danado Fudendo no pelo, fudendo no pelo